Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vim trazer aqui pro canal três perfumes de excelente qualidade. São florais, elegantérrimos, versátil. Perfumes que você pode usar a qualquer momento, tanto a uma festa como casualmente. Então vamos lá, vamos começar. Vou começar com esse daqui, gente, da Natura. O essencial, o tradicional, tá gente? Esse perfume aqui, gente, eu não vejo muitas pessoas falarem sobre ele, não. Mas ele é um perfume de muita qualidade, é um floral elegante. Ele é exatamente o que o frasco dele remete sobre ele. Olha só, é um, né, ele é suave, elegante. Olha só pra você, é exatamente o que eu olho pra esse frasco aqui, e é exatamente o que eu percebo quando eu faço esse perfume. Ele é um cheiro suave, porém ele tá ali o tempo todo, sabe? Se fazendo o tempo todo ali. Aquele cheiro permanece no meu corpo várias e várias horas, gente. Ele é um perfume de muita fixação e muita projeção. Eu gosto demais dele, gente. É um perfume muito versátil, você pode usar em qualquer situação. Eu gosto de perfumes assim, porque, ah, sei lá, valoriza o nosso dinheiro. A gente compra e sempre tá usando, né? Em qualquer situação a gente pode usar esse perfume. Não é aquele que a gente tem que esperar, determinada situação, ocasião para usar. Este não, gente. Esse daqui você pode usar no inverno, no verão, no outono, no primavera. Qualquer estação, qualquer evento, ele é muito gostoso. E toda vez que eu uso ele, muitas pessoas, embora ele seja ainda bastante antigo já, né? Esse essencial aqui já é bem antigo. Eu não sei se ele foi reformulado, diferente do cheiro do início, eu não sei dizer. Porém, toda vez que eu uso ele, as pessoas vêm me perguntar, nossa, que perfume é esse? Que perfume é esse? E eu, quando digo que é o essencial, as pessoas falam, nossa, ficou diferente na sua pele. Eu acredito que cada pele remete a um cheiro um pouquinho diferente. Então, eu gosto demais desse perfume aqui, gente. Não fico sem. Ele é muito bom. A qualidade é excelente. O preço também não é um preço tão, assim, tão caro, devido à quantidade que vem, né? 100 ml. Eu gosto demais. A Natura, pra mim, é essa linha aqui. Todos são excelentes, gente. Mas esse daqui é muito versátil. Gosto demais. Não fico sem, tá? Esse é o primeiro. Vou deixar aqui no cantinho. O segundo, gente, é este outro aqui, da Marrogan. Make Me Fever Gold. Gente, o que falar desse perfume aqui, gente? Esse perfume aqui foi o que me fez conhecer a Marrogan, conhecer essa marca. E eu estou deslumbrada, sinceridade, com tanta qualidade, com tanto desempenho tem esse perfume aqui. Além dele ser muito sofisticado, já começa no vidro dele, a sofisticação. E ele traz essa sofisticação no cheiro dele. Ele tem uma saída bem verde, que não é todo mundo que gosta. Eu, particularmente, adoro e não vejo nenhum problema. E depois de um certo tempo, 15 a 20 minutos, ele permanece aquele floral elegante, sofisticado, muito gostoso. E usala bastante. Não precisa passar muito, gente. Isso daqui é uma bombinha. Se passar demais, ele pode, sim, incomodar, sim. Então, eu passo três borrifadas. No máximo, quatro é o suficiente. Gente, isso quando eu quero fazer muito, sentir muito o cheiro dele. Porque uma borrifada é o suficiente pra eu sentir e as pessoas que estão ao meu lado, ao meu redor, todos sentirem. Gente, é muito gostoso, muito sofisticado este perfume aqui. Gosto demais. É um floral que não deixa nada a desejar para os importados. Pelo contrário. São melhores que muitos importados, gente. Com certeza. Esses três que eu vou trazer aqui são bem melhor do que alguns importados que eu já tive, que não tinha fixação e nem nenhum desempenho, gente. E até pelo cheiro mesmo. É muita sofisticação. E é nacional. O próximo, gente, é esse daqui, ó. O meu, o Elisee, o tradicional. Ele só tem um restinho, gente. Já tá, ó, no finalzinho mesmo. Mas eu ainda pretendo comprar o outro dele. Ele também, gente, é muita sofisticação, este perfume aqui. Na verdade, essa linha toda, na minha opinião, é muito sofisticada. Este daqui, gente, ele também, na minha pele, eu sinto um floral bem elegante. Diferente. Um, cada um aqui, é um diferente do outro. Totalmente diferente. Não tem nada a ver. Mas são florais elegantes, que remetem sofisticação. Já desde o frasco, gente, pode ver que todos os três aqui, eles têm esses frascos todos sofisticados, né? E isso remete, sim, ao perfume, ao cheiro, ao que você vai encontrar aqui dentro desse frasco, gente. É exatamente isso. Muita sofisticação. Este aqui é o mais caro dentre os três aqui. Devido à quantidade também, né? Ele fica até mais caro, porque ele só tem 50 ml. Ele realmente é caro, sim. Porém, vale muito a pena, gente. Vale muito a pena conhecer esse cheiro aqui. Eu amo esse perfume aqui. Quando eu quero me sentir elegante, me sentir sofisticada, é com esses daqui que eu venho, gente. Com certeza. Muitas pessoas me perguntam, nossa, cheiro maravilhoso esse. E é o dia todo. É por volta de oito horas e eu ainda sinto o cheiro do perfume. Esses três. O Marrogan. Esse aqui, gente, passa de oito horas. Vá pra outro dia. Às vezes eu uso ele e aí eu até passo pouco, porque no outro dia vai me dar trabalho pra tirar. Entendeu? Eu vou ficar com o cheiro dele ainda. Eu já não quero mais o cheiro dele. No outro dia eu vou passar outro perfume. Ele ainda fica, gente. É impressionante. Principalmente se pegar um cabelo. Mas voltando pra Elize, é muita sofisticação, gente. É muita. Gosto demais. Esses perfumes aqui, sim. Vale muito a pena. Vale cada centavo. E com certeza dá aí um pau em muitos importados, gente. Muito. Com certeza. Eles são um pouquinho caros, sim. Principalmente o Elize, né? No caso, esses dois aqui, eu acho que tá numa faixa boa pela quantidade que vem. Pela qualidade que entrega. Eu acho que eles até não são caros. Mas o Elize, realmente, se ele fosse de 100ml, também seria bem melhor. Gente, então esses foram os meus três florais. Que eu não fico sem. Elegantes. Que não me deixa na mão de jeito nenhum, gente. Que não abro mão desses três perfumes aqui na minha coleção. Com certeza. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um like pra ajudar o canal. Tá bom? Até o próximo vídeo. Ficam todos com Deus. Ficam todos com Deus.